Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com Assassin's Creed Odyssey. Galera, hoje nós vamos aí fazer a segunda missão especial, né? A segunda missão de evento especial, ou como você quiser chamar, aqui no jogo, cara. Vocês estão ligados que há uma semana atrás a Ubisoft disponibilizou para nós o primeiro evento especial, onde tínhamos que matar os arqueiros, tinha outra missão também que tínhamos que detonar um navio, né? E hoje vamos descobrir quais são as missões especiais dessa semana, tranquilo? Mas antes, já deixa o seu like aí para impulsionar o vídeo, dar aquela força para o canal. Vocês estão ligados que é só vocês quem consegue dar esse auxílio. Então, é rapidinho, vai lá, ajuda! Se não é inscrito, não conhece meu trabalho, seja bem-vindo também! Conheça meu conteúdo, gostando, se inscreva! Bom, galera, em primeiro lugar eu queria mostrar para vocês aqui que os prêmios, né? Lá da tenda do Sargon virou, ok? Depois de seis dias, sete dias, na verdade, elas expiram e aparecem novos itens para você poder comprar com oricalco, né? Vocês estão ligados? Já expliquei isso para vocês aqui. E agora, olha só os novos itens que o Sargon está trazendo para nós aqui na sua tenda. Galera, eu particularmente gostei bastante, cara, principalmente desse martelo de chifres aqui. Ele nos dá 11% de dano do guerreiro, 9% de dano com armas contundentes pesadas e, o seu detalhe principal, né? É 30% de dano elemental e menos 30% também de resistência elemental. Então, tem que avaliar aí se vale a pena. Eu gostei bastante, levei para casa. Temos outros itens épicos também, que é uma lança, um bracelete e um capacete. Quem quiser comprar também vale a pena. Eu levei, né? Que nem eu falei para vocês, eu levei aí essa arma lendária porque, particularmente, eu achei ela bacana, design bem bonito, né? E é potente também. Se você tem interesse, você tem seis dias para comprar e elas custam apenas 20 pedrinhas de oricalco. Então, está bem baratinho, pelo resultado aí, vale a pena. Meu, saca só como o bagulho é bonito, velho. É bonito mesmo, cara. É bonito mesmo. Vejam só agora bem de perto. Diferente, né? Bem legal. Bom, e vocês estão ligados que aqui em Fossida, logo ao lado, né? Da tenda do Sargon aí, nós temos o quadro de mensagens, onde geralmente nos aparece as missões especiais semanais. Aqui, galera, ó, se a gente olhar, nós temos duas em destaque aqui. A primeira chama Grande Limpeza, tá? Nossas terras estão infestadas com presenças indesejáveis. Libere as terras desses perigos e a recompensa será sua. Então, se a gente entrar aqui, de fato, no detalhamento da missão, lá no nosso inventário, né? Vamos ver aí o que significa isso. Olha aí só. Então, depois, galera, se tudo der certo e se eu tiver tempo também, eu vou trazer bem detalhado essa missão pra que todos vocês possam conseguir. A gente tem seis dias. E a outra missão, galera, é uma missão naval também, igual a última, né? Que nós fizemos na primeira semana. Ela se chama Recompensa por Navio Espartano. Os coríntios inventores da Trim... Trirrêmia, é isso aí? Enviaram seu novo navio, o Tirano, pra sua viagem inaugural. Dizem que esse navio redefinirá o combate naval espartano. Alguém precisa testar essa teoria. É claro que a gente vai, né? Então, nesse vídeo, vamos fazer essa missão, galera. Vamos atrás desse navio, que ele vai dropar coisas bem interessantes. Bora lá! Bom, galera, aqui a gente já tá chegando próximo ao navio O Tirano, né? O navio dos espartanos aí. O navio especial que eles fizeram pra essa missão. E se vocês olharem aqui, eu também estou indo de encontro com um navio totalmente especial também, cara. Saca só, ele é do pacote submundo. Já temos vídeo aqui, né, no canal sobre ele. Se vocês não viram ainda, o cardzinho tá aqui em cima. Clica lá, dá uma espiada, que tá bem legal, cara. Tá bem legal. E é isso aí, ó. Como de costume, assim como na primeira semana, esse navio O Tirano, ele não fica sozinho, cara. Ele não fica sozinho também, não. Então, ele vai ter dois outros navios aí também fortes. Obviamente que não tão fortes quanto ele. Mas estarão aí defendendo, né? Então, a tática é a mesma que usamos da última vez. Ou seja, ataca um dos navios primeiro. Acaba com eles. Ataca o outro. E depois sim, nós vamos de encontro. Vamos ao encontro do mais forte. Não é não? Meu, foi fácil, hein? Foi fácil. Esse primeiro foi bem fácil. E até que o Tirano não tá agressivo não, galera. Na missão da semana passada, o navio que colocaram pra gente tava bem terrível, cara. Inclusive, o card também tá aqui em cima. Deem uma espiadinha lá se vocês perderem. Ó, agora o negócio é acabar com esse segundo. E também já vai pro saco logo, ó. Nosso navio tá bem forte, cara. Tá bem forte. Mais uma imbicada. Pou! Da hora, velho. Poder fazer isso, cara. Essas investidas que o navio dá, né? Mudou totalmente o meu olhar pras batalhas navais, cara. Eu tô curtindo bastante nesse game poder navegar e... Pou! Nos navios inimigos. Bom, galera. Já foram os dois. Então agora é hora de enfrentarmos aí o nosso alvo principal, né? Vamos saquear aqui o que restou dos outros navios. Beleza. E olha lá. Bora lá pegar aquele danado. Galera, a melhor investida que você pode dar, né? Já chega mirando num ponto que você consiga pegar ele de lado, velho. Às vezes eles são mais rápidos, né? Viram a tempo. Mas se possível, já chega metendo pau. Galera, olha só que legal, meu. Eu não tinha notado ainda. Olha quem tá aqui. Evie Frye, né? Do Assassin's Creed Syndicate. E o Baiacoso, velho. O Baiac de Assassin's Creed Origins. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo. Quando eles ficaram disponíveis, eu peguei. Só que não apareciam pra mim. E depois dessa última atualização, eles corrigiram esse bug. Legal, meu. Eu nem tinha notado eles aqui. Notei agora durante o quebra-pau. Bom, vamos lá. Ó, esse navio, obviamente, ele tem um nível maior e é bem mais resistente, cara. Ó, as investidas que ele dá em mim, meu, tira muito dano. E se a gente não tomar cuidado, vai pro saco mesmo. Então o esquema é esse, ó. Já vira, vai batendo, investindo lá, dando de ponta nele. Se tiver flecha de incendiária, né? É melhor ainda. Ó, tira muito dano. 61 mil, cara. É muita coisa. Tá quase, mano. Tá quase. Tá um peido. Mais um pouquinho ele já era. Foi. Aí agora é só alegria, galera. É chegar, abordar o navio e, mano, descer o sarrafo na galera que tá ali só esperando pra morrer. Bora lá. Mano, olha essa onda. Olha essa onda, cara. Caramba. Eita, pega. Bugou? Não. Nossa. Caramba, velho. Que merda. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos subir lá. Vamos testar a nossa arma nova, né, meu? Caramba. Aí, ó. Boa. Cara, ela causa um dano violento. Muito bom. Já era. Já era, meu. Abordagem concluída. E olha ali, mano. Ganhamos uma skin do tirano pra poder pôr no nosso navio. Sensacional. Sensacional mesmo. Aí basta entrar no nosso inventário, né? E clicar, clicar. Entrar ali em navio. E tá aí, ó. O skin o tirano. Skin lendário. Obviamente que a gente vai colocar pra ver qual é que é. Vamos lá. Olha só, cara. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Eu só espero, né, que no evento da próxima semana, Ubisoft coloque alguns assassinatos pra gente fazer também, né, meu? Só batalha naval, duas em seguida. Ô, Yubi. Pô, meu. Ajuda a nóia, né? É assassino aqui, fi. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado da missão também. Vocês têm aí seis dias pra fazer, beleza? Durante seis dias o tirano vai estar disponível no game de vocês. Bora lá sentar o sarrafo nesse danado. Que vocês merecem essa skin, sim. E se tornar o maior predador dos sete mares, né? Galera, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigadão por tudo. Valeu! Música Música Amém.